Olá, estamos de volta com o Papo Geológico, um videocast para falar sobre o amplo universo das geossciências. Cada episódio, nós trazemos um convidado do SGB para conversar de um jeito descontraído e fácil de entender sobre temas que impactam as nossas vidas direta e indiretamente. Vamos começar? Eu sou Andressa Conde e esse é o videocast do Serviço Geológico do Brasil, Papo Geológico. Roda a vinheta! Entre as décadas de 1980 e 1990, o SGB realizou diversos levantamentos geológicos nos estados da Bahia, Pará, Paraíba, Pernambuco e Tocantins, que identificaram depósitos minerais de ouro, diamante, fosfato, caulim e agrominerais. Esses locais fazem parte dos cinco blocos minerários a serem leiloados pelo Serviço Geológico através do Programa de Parcerias de Investimentos PPI da Presidência da República. Os leilões representam uma oportunidade para empresas e investidores interessados no setor mineral do nosso país. Além disso, contribuem para o impulsionamento, o desenvolvimento social e econômico dessas regiões. E para falar mais sobre o assunto, nós convidamos o pesquisador do SGB, Ricardo Wozniak. Wozniak? Seja muito bem-vindo ao nosso videocast. Que nome chique, né, Ricardo? Eu gostei. Wozniak. É assim que se pronuncia? Wozniak. Wozniak. É. Chique. Gostei. Seja muito bem-vindo aqui ao Papo Geológico. Obrigado, Andressa. Primeiro, eu queria entender o que são esses leilões de fato. É um leilão mesmo de uma área para empreendimentos minerários? Sim. A empresa, dentro do seu portfólio, tem 321 processos minerários distribuídos em todo o território nacional. Nós, da equipe técnica, agrupamos esses 321 processos em 30 blocos. E agora está em processo agora de licitação, cinco blocos nesse portfólio do Serviço Geológico do Brasil. Aí são cinco blocos nos estados Bahia, Pará, Paraíba, Pernambuco e Tocantins. Perfeito. É isso. O que são esses ativos minerários que tanto se fala? E o que representa isso, tanto esses ativos terem naquela região, quanto esse leilão de locais para empreendimentos minerários para a população? O que isso significa para a população daquela região? Esses ativos, eles são as propriedades minerais da época da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Então, a empresa, a finalidade, quando ela foi criada, a CPRM, a finalidade dela era pesquisar áreas, requerir as áreas, pesquisava e vendia para a iniciativa privada. E isso aconteceu de 1970 a meados de 1990. Após isso, ficou essa carteira de direitos minerários, assim, de stand-by, dentro do nosso portfólio. E começamos a fazer um projeto de reavaliação desse patrimônio em 2012. Em 2018, foi feita a licitação do Bloco de Palmeirópolis. Hoje em dia, ela está na fase de pesquisa complementar, que leva três anos após a venda da acessão do direito. E temos uma outra área também, em Goiás, Bom Jardim de Goiás, que está na fase de auditoria, de seis meses. Então, esses ativos minerais, eles são remanescentes da época da pesquisa própria da CPRM. E são depósitos, depósitos expressivos, alguns de classe mundial, que nós estamos tentando dar continuidade e passar para a iniciativa privada para desenvolver o empreendimento minerário. O contexto da mineração, para uma região, ela tem vários fatores positivos, como geração de emprego, geração de renda, impostos, desenvolvimento social. Então, assim, não só de empregos diretos, mas como indiretos também. Então, assim, a mineração tem alguns lugares locais no nosso território nacional que dificilmente teria uma outra fonte de renda, não ser um empreendimento minerário. Então, a mineração é bem positiva quanto a isso. E hoje em dia, com todos os estudos socioambientais e tomando todos os cuidados, você pode fazer uma mineração de forma sustentável. Ótimo. É importante, inclusive, bater nessa tecla da mineração sustentável, porque assim a gente consegue gerar realmente um desenvolvimento, emprego e tudo isso para essa região. Hoje, esses blocos estão divididos de que forma nesses estados que você mencionou aqui? Então, no estado do Pará, nós estamos ofertando agora dois blocos. Um é o Caolim do Rio Capim, que fica no nordeste do estado do Pará, nos municípios de Pichuna e Aurora. Lá já é um distrito mineiro, já produtor de Caolim. Então, tem uma infraestrutura super boa, tem mão de obra qualificada, tem oferta de energia para grandes empreendimentos minerários. Então, é um dos depósitos, posso falar aqui, mais importantes da região amazônica. E estimamos, acho que por volta de 800 milhões de toneladas, com teor de alvura de 80%. Então, não só em volume, como em qualidade. Esse depósito, ele é de classe mundial. E tem um rendimento também de 60%. O segundo depósito do estado do Pará, ele fica no município de Aveiro, perto de Santarim. Ele é um depósito também de grandes volumes. São três propriedades minerais, de gipsita e uma de calcário. A jazida de gipsita, ela tem 280 milhões de toneladas e de calcário, 585 milhões de toneladas. Então, são depósitos extremamente grandes que, assim, se a empresa vencedora do certame tiver sucesso na pesquisa complementar, com certeza vai se tornar um polo industrial de agrominerais. Toda essa região, gerando emprego, renda, tem para a população local. Sim. Aí, são dois no Pará, então, e os outros três. Temos, entre o estado de Pernambuco e Paraíba, fica entre os dois grandes polos comerciais, João Pessoa e Recife. Tem porto perto. É o projeto Miriri, fosfato de Miriri. Então, nós temos lá sete propriedades minerais, em torno de 7.600 hectares. E fizemos uma reavaliação desse bloco. E, como resultado de exploração, estimamos 115 milhões de toneladas. Com teor de 4,15% e 4,20% de P2O5. A região, infraestrutura, super boa, tem mão de obra próxima, tudo. É uma área, assim, que tem um grande potencial para desenvolver, mas ainda precisa de pesquisa para te conhecer melhor e fazer a parte de viabilidade econômica nesse depósito. Aí, na Bahia, a gente tem o depósito de diamante Santo Inácio. Ele fica no noroeste do estado da Bahia, perto de Chique-Chique. São depósitos sedimentares, né? Então, está dentro de um cascalho diamantífero, o diamante, né? Também tem, são bastante expressivos os volumes. A gente fala em 245 milhões de toneladas de cascalho. Onde os estudos que a CPRM fez na época, eles apresentaram 1,5 pontos por metro cúbico, né? E totalizando ali 1,800 milhões, assim, de quilates. Então, é um depósito bem grande que também está para ser ofertado. E o último é no estado do Tocantins, o depósito de natividade. É um depósito de ouro. Ele só tem uma propriedade mineral de 4 mil hectares. E foram feitos três furos, uma prospecção geoquímica de solo na época. Mas você está dentro de um ambiente metalogenético favorável para o ouro. Um desses furos, ele teve uma intersecção de um corpo mineralizado de 9 metros com 4 gramas de tonelada por ouro. Então, é uma área que te apresenta bastante potencial, mas que demanda de forte investimento em pesquisa. Então, são dois no Pará, um entre Pernambuco e Paraíba, outro na Bahia e outro em Tocantins. Perfeito. E para quem quer saber mais informações sobre esses blocos, onde? É só acessar o nosso site, o SGB. Vai ter lá licitações. E dentro também do Departamento de Recursos Minerais, na nossa página, vai ter a Divisão de Economia Mineral, que ela é gestora de todo esse portfólio. Ricardo, você está há quanto tempo no SGB? Eu estou há 14 anos. 14 anos. E aí, quando você entrou, você já assumiu essa parte? Eu vim da iniciativa privada, trabalhava numa mineração. Inclusive, onde eu trabalhava antes, toda a cidade do entorno, ela veio da mineração. Eu acho que moravam ali umas 10 mil pessoas. Onde era? Na mineração Caraíba. E empregos diretos, acho que 1.800, 2.000 empregos diretos. Mas a cidade, ela cresceu. Você tinha um hospital, você tinha um clube, você tinha outras atividades, farmácia, supermercado. E ela cresceu em torno da mineração. Ela cresceu em torno da mineração. A cidade foi criada para atender a mineração, para dar suporte de humanos, mão de obra qualificada, para trabalhar na mineração. E teve vários projetos que foram criados para a mineração, que contribuiu para o desenvolvimento regional. Então, teve uma doutora que levou uma água do São Francisco até lá, que essa água também era disponibilizada para vários outros municípios. Então, eu sou favorável ao empreendimento minerário, desde que seja feito de forma sustentável e com responsabilidade. Com certeza. E depois de muitos anos de estudo, o que esses leilões significam para o SGB, a retomada? Para o SGB, a gente tem aquela situação do dever cumprido, que você investiu um dinheiro público em uma certa região e você está dando continuidade para aquilo que foi feito no passado. Você tem, conforme falei, o bônus de assinatura, que são o bônus de assinatura, prêmios de oportunidade e royalty. Mas o mais importante é a segurança que o governo passa para os investidores, principalmente na exploração mineral, que é uma atividade de alto risco. Então, geralmente a sua taxa interna de retorno é bem alta também, mas de, vamos pensar assim, de 100 áreas que você começa a pesquisar, duas, três passos para a fase posterior e uma vira um empreendimento minerário. Então, assim, essas áreas onde a empresa já estudou, elas já passaram por várias fases dessas. Então, o depósito está lá, está descoberto, só que necessita de mais pesquisas para dar continuidade neles. Então, tudo isso já fez com que eliminou certos riscos da atividade de prospecção mineral. Mas essa sensação que você falou no início do dever cumprido, da entrega, do retorno, é muito legal. É um check que você dá, você tem seus objetivos, e é um que você fala, poxa, isso é bem legal. E agora? E assim, e daqui para frente? O que a gente pode esperar? É, a gente está trabalhando para ter sucesso agora nesse processo licitatório, e as empresas vencedoras, a gente vai acompanhar, tem seis meses da fase de auditoria do diligente, que elas certificam todo o trabalho que a CPRM fez, o serviço geológico da CPRM fez. Depois disso, tem três anos de pesquisa complementar. conforme falei anteriormente, uma das áreas que foram licitadas em 2018, o Bloco de Palmeirópolis, é um polimetálico. A empresa é vencedora, a Alvor Minerals, ela já investiu em torno de 20 milhões de reais em pesquisa. Então, tudo isso gera oportunidades na região, treinamentos, qualificação e benefícios para a área, ao redor de onde está o empreendimento minerário. Depois da pesquisa complementar, tem a fase do plano de aproveitamento econômico, são 18 meses, para iniciar a atividade de extração. Então, a gente espera que tenha interessado nas áreas, vários interessados, porque são áreas importantes de substâncias que são necessárias para o desenvolvimento do país, que nem no caso do fosfato do miriri. Agora, provavelmente, o número exato eu não sei, mas acredito que mais de 60% do fosfato que é consumido, que é utilizado no país, é importado. Então, a gente tem uma carência enorme dessa substância e temos um depósito ali que precisa de mais estudos para ver se tem viabilidade econômica. Então, esses são os próximos passos. Excelente. Ricardo, muito obrigada pela participação aqui no nosso videocast. Volte sempre e, com certeza, vai ter muito sucesso e muita gente interessada. Então, quem quiser saber mais, acesse o site do sgb.gov.br, que está tudo lá. Certo? Certo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado. E você que está aqui nos acompanhando, se quiser saber mais sobre o trabalho do Serviço Geológico do Brasil e, inclusive, sobre os leilões, é só acessar o site do sgb.gov.br. Até o próximo episódio. Tchau!